Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre como começar um negócio. No caso do segmento da saboaria artesanal, é sobre isso que eu estou falando. Mas isso que eu vou falar pra você aqui, serve pra qualquer negócio. Se você não é inscrito no nosso canal ainda Casa do Sabão, se inscreve agora. São vários vídeos todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza, ou estaliente. Acabou de se inscrever? Aparece o sininho. Clica no sininho pra você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo aí no canal. Ensinando várias formulações, algo realmente sensacional, tá? Então se inscreve logo, compartilha esse vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante pra você. E nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. O que acontece que, principalmente no Brasil, fecham tantas empresas que começam, vai seis meses, no primeiro ano, no máximo até no primeiro ano, um ano e meio, fecha. Acontece tanto, o número é muito grande de empresas que começam e fecham no primeiro ano ou na metade do segundo ano. Por que que isso acontece? Vou explicar pra você. Que a pessoa começa algo já pensando no dinheiro que vai ganhar. Já querendo o dinheiro já de volta. Querendo já tirar dinheiro daquela empresa. E não é assim que acontece. Você que é o nosso aluno da Casa do Sabão, ou você que pretende se tornar nosso aluno da Casa do Sabão e ganhar dinheiro com esse segmento. Eu estou falando relacionado à saboaria, mas esse serve pra qualquer tipo de empresa, tá? Pra qualquer tipo de pequeno negócio, médio ou grande negócio. Serve pra qualquer coisa. Por que que eu trouxe aqui duas babosas? Eu tenho aqui uma mudinha, né? Que essa aqui eu tô cuidando dela ainda, vários cuidados. E eu tenho aqui uma grandona que ela já me deu vários lucros e continua dando lucro. Mas um dia, essa que tá aqui grande, ela foi assim também. E eu cuidei dela desde pequenininha até ela chegar a esse tamanho. Essa pequenininha aqui, ela pode me dar algum lucro agora? Sem chance. Eu não posso cortar uma folha dela aqui, te cortar ela. Porque ela não vai dar quase gel da babosa nenhuma. E eu vou acabar sacrificando a planta. Eu tenho que cuidar dela, pra ela crescer como essa. Pra depois eu poder tirar várias folhas. Aqui eu retirei várias folhas dela e já fiz vários litros do extrato glicólico da babosa. É isso mesmo. E eu tenho várias delas já grandes assim. E eu tenho algumas delas pequenas assim, que eu estou cuidando. Com a empresa, não é diferente. A empresa, toda empresa, todo negócio, ele tem algumas etapas. Algumas etapas. Eu quero falar com você aqui sobre algumas etapas iniciais, tá? Tem várias etapas. Todas as empresas têm várias etapas. Vou falar com você aqui sobre algumas etapas iniciais. Por que que muitas pessoas param e desistem, desanimam e fecham as portas. Nós da Casa do Sabão, nós já faz mais de 10 anos que nós estamos nessa caminhada. E nem sempre a Casa do Sabão teve esse capital de giro que tem hoje, né? Vende o tanque que vende hoje. Nem sempre. Começamos uma plantinha. Começamos uma plantinha. Primeira etapa de uma empresa é o momento que ela precisa dos cuidados. É o momento que ela tem que ser alimentada. É o momento que ela tem que ser observada de perto. É o momento que ela precisa de alimento. Ela precisa de papinha. Precisa de cuidados. Com esta plantinha aqui. É a primeira etapa da empresa. Você tem que pôr dinheiro nela. Você está começando a empresa, você tem que pôr dinheiro nela. Você vai lá, você compra a mercadoria. No caso da saboaria, você vai lá e compra as matérias-primas. Aí você vai fabricar os produtos. Depois você vai lá e compra de uma matéria-prima com o seu dinheiro. Você compra o curso da Casa do Sabão com o seu dinheiro. Você coloca dinheiro nela. Você faz os primeiros cuidados. Essa é a primeira etapa de qualquer negócio. Você coloca dinheiro nele. O que acontece que a pessoa desanima é que ela já coloca hoje, já quer arrancar amanhã. E não é assim. A primeira etapa, você coloca dinheiro nela. A segunda etapa, ela consegue se manter, manter-se a si própria. A própria empresa, ela consegue se manter, ela consegue já ir lá comprar o próprio material com o dinheiro dela. O dinheiro que produziu nela. Ainda não sobrou nada para você. Você vai lá e você compra, vende, pega o dinheiro de novo, você vai lá e compra. Já é uma quantidade maior. E uma empresa, ela não vai começar dando lucro no começo, por quê? Até mesmo pelo seu poder de compra. Você compra pouco, seu lucro é pouco. Se você compra muito, seu lucro é muito. Porque o verdadeiro lucro de uma empresa não está na venda, está na compra. Está na compra. Então, quando aumenta o seu poder de compra, aumenta o seu lucro. Então, a primeira etapa da empresa. Guarda isso, anota isso aí. Você que tem intenção de começar nessa boaria, talvez você já começou a estar trabalhando, algum tempo e não tem ganhado, assim. Entenda isso. A primeira etapa é, você precisa pôr dinheiro. Não tirar. Você precisa pôr. No outro mês, você põe de novo. Comprando matéria-prima, você cuidando, você, entendeu? Estruturando. Depois de uns seis meses, até o primeiro ano, você coloca, você estrutura o negócio. Depois dos seis meses, normalmente, aí ela começa a se manter. Ela começa, então, agora, a comprar os próprios materiais com o dinheiro que entra nela. Ela se mantém. Ela consegue comprar o material. Ela consegue pagar a despesa. Ela consegue pagar o funcionário. Ela consegue. Você ainda não. Ela consegue se manter e consegue ir andando para frente. Aí, na terceira etapa. Na terceira etapa. Viu que você teve a primeira etapa? Que é, você tem que pôr a papinha na boca dela. Segunda etapa. Ela consegue se manter. E, na terceira etapa, aí ela consegue começar a devolver o investimento que você fez nela. E não é devolver tudo de uma vez, não. Porque, senão, você sacrifica ela. Vai devolvendo aos poucos. E, assim, graduativamente, vai aumentando. Vai aumentando essa devolução. Ela se mantém. Ela devolve o investimento. E, assim, vai virando um círculo. E, assim, vai indo, vai indo, vai indo. E chega um momento que ela vai aumentando essa devolução. E ela vai aumentando o seu estoque. Ela consegue se manter mais. Ela consegue manter mais funcionado. E, assim, vai seguindo. Eu falei aqui só sobre três etapas. Mas, tem mais etapas. Mas, eu vou ficar aqui com essas três. Que eu sei que dá para você iniciar o seu negócio. E não desanimar. Não parar na metade do caminho. Não pense que você começa hoje. E, amanhã, você já está ganhando um rio de dia. Não é assim. São passo a passo. O negócio vai acontecer. Mas, você precisa ser perseverante. Se esse vídeo te ajudou. Deixa aí o seu joinha. Ah, veja se eu ganhei o resultado dos nossos alunos. E, se você quer aproveitar para adquirir o nosso curso. Está assistindo no Instagram. Está lá em cima na bio. O link com desconto. Está assistindo no Instagram. Está lá em cima. Está assistindo no YouTube. Está aqui embaixo. O link com desconto. Fique com Deus. E, até o próximo vídeo. E, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí. Por esse curso aí. Na verdade. É um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico. Que nessa venda sozinha aqui. Eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos. Dos adesivos. De tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim. Vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar. Também fabricar tudo. Oi, professor Jarmes. Essa aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jarmes. Seu Jarmes. Bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comentarizar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Oi, professor Jarmes. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. Tchau.